Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui, ao vivo, iniciando o sexto e último dia do nosso primeiro Congresso Internacional em Saúde e Produção Animal. E vamos encerrar esse evento hoje com chave de ouro. Estou aqui com os convidados especiais de hoje, que eu vou apresentar para vocês. A doutor Rinaldo Mota, coordenador da área de medicina veterinária da CAPES, está aqui hoje para nos dar boas-vindas e para fazer o encerramento desse evento com chave de ouro. Estamos aqui também com a doutora Giorgette Bancheiro, do INEA, Instituto de Investigação Agropecuária do Uruguai, como se fosse a Embrapa aqui do Brasil. Seja muito bem-vinda, Giorgette. Uma alegria ter ela aqui conosco. Temos também aqui a doutora Marilice Zundit, da UNOeste, do Programa Ciência Animal. Agradeço especialmente a doutora Antônio Castilho, coordenador da UNOeste também. E temos aqui também o nosso mestrando José Vitor, Pronevito Carreto, grande colaborador desse evento, organizador. Também faz parte do nosso convidado. Então, vamos iniciar a noite hoje. Queria fazer agradecimento especial ao nosso pró-reitor de pesquisa, doutor Hélio Sugimoto, por nos apoiar nesses eventos. A nossa reitora, Flávia Pelissari também. E todo o pessoal da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da UNOPAR. Todas as meninas, a Bete, a Cristina, a Angélica, a Natália. Queria nomear todas que nos ajudaram com as inscrições. Agradecer também, de modo especial, a editora da UNOPAR, no nome da Selma, que está nos ajudando na edição dos anais desse evento. Agradecer mais uma vez a equipe organizadora. Não posso citar o nome dos mestrandos. José Vitor, que está aqui representando a todos. A mestranda Rafaela Machado, Camila Hernandes e também a nossa pós-doutoranda Simone Pertle. Todos que trabalharam com afinco nesse evento. Apesar de ser um evento de forma remota, tem as suas demandas especiais. E aquela preocupação, se tudo vai dar certo, se a internet vai funcionar, são outras preocupações. E, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos no nosso sexto dia. Agradeço a todos os congressistas. Entraram, em média, 250 participantes. Estamos muito felizes com a atuação de vocês no chat, com as perguntas, com as interações de vocês. Com os resumos enviados, que foi possível a confecção dos anais desse evento, que em breve vai sair. Enviaremos a todos os participantes do evento. Então, com muita alegria, nós iniciamos essa noite de hoje. Eu vou passar a palavra para todo mundo dar um oizinho. E depois a gente segue a nossa sequência de atividades de hoje, com a fala do professor Rinaldo. Seguido pela palestra da doutora Georgette. Então, pessoal, passo a palavra. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Fabiola. Bom, eu já posso falar, Fabiola? Eu acho que vamos deixar... Depois, vamos deixar... Boa noite, Georgette, Mari. Vocês querem falar alguma coisinha antes de iniciarmos? Boa noite. Que vayan aprontando o oído para o espanhol. E muitas gracias pela invitación. Obrigada, Georgette. Boa noite a todos. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Esse evento que foi tão importante, nesse momento difícil que a gente está passando, com tanto conhecimento, que trouxe tantas novas ideias. E agradeço e parabenizo toda a equipe organizadora. É um prazer, novamente, estar aqui. Obrigada, José Vitor. Boa noite a todos. Tem sido um prazer estar aqui com cada um de vocês. Já estamos na sexta noite. Record de audiência. Muitas boas discussões. E agradeço especialmente a presença hoje da Georgette, da doutora Marilice e também do professor Rinaldo. Obrigada, José. Então, pessoal, eu vou minimizar a Marilice, a doutora Georgette, vou deixar o professor Rinaldo, vou ficar aqui na tela com ele, para ele falar suas palavras para a gente. Suas boas-vindas. Até daqui a pouco, meninas. Rinaldo, fique à vontade para proferir suas palavras aqui para a gente. É uma grande alegria tê-lo aqui. Tá certo. Eu gostaria, primeiramente, de dar uma boa noite a todos os participantes deste evento. E gostaria também, e dizer, de dizer também que eu fiquei muito feliz, Fabiola, com o convite para vir fazer o encerramento deste evento, importante para a universidade e também para o país. Porque, na verdade, nós temos a oportunidade, neste formato, de compartilhar os conhecimentos com muitas outras universidades, com muitos alunos de pós-graduação. E isso, como a gente vem comentando, na pós-graduação, isso é muito importante, porque nós estamos passando, né, por um momento de exceção no país, passando o momento de pandemia, que é um momento que restringe algumas atividades presenciais, mas a gente, então, estamos adotando este modelo misto de pós-graduação, que seria uma parte dos conteúdos sendo ministradas de forma online. Então, eu gostaria de parabenizar a professora Fabiola Greco, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal, da UNOPAR. Também gostaria de parabenizar o representante dos alunos, José Vitor Barreto, que é um aluno que tem demonstrado um grande interesse pela pós-graduação e tem contribuído também bastante com o programa de pós-graduação dessa instituição. E, na verdade, eu gostaria de fazer uma menção, porque são alunos desta, deste perfil que a pós-graduação veterinária precisa, alunos bastante engajados e bastante comprometidos com a pós-graduação. Professora Fabiola, nós já temos um contato, já de longa data, somos amigos e também tem desenvolvido um trabalho bastante importante dentro do programa de pós-graduação em saúde e produção animal. Eu gostaria também de parabenizar e agradecer a todos os palestrantes, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas palestras, são temas muito importantes, são temas atuais, e o que mais me chamou a atenção, Fabiola, foi a ideia que vocês tiveram de convidar os brasileiros, nossos colegas, que estão se especializando, ou mesmo que estão trabalhando em outros países, para trazer para nós algumas experiências inovadoras, que a gente pode, então, utilizar nos programas de pós-graduação da área de veterinária no Brasil. Então, este evento, como eu já comentei, ele vem num momento importante, vem num momento que a gente não pode estar de forma presencial, mas que ele, desse formato, ele conseguiu, eu acredito que conseguiu, fazer a integração de diferentes níveis de ensino, graduação e pós-graduação, e conseguiu cumprir com o seu objetivo principal, que foi de trazer a informação, informações de pesquisas básicas, pesquisas aplicadas, e que podem, então, ser, trazer ideias importantes para os pesquisadores nacionais. Mas eu gostaria de destacar um ponto muito importante, a parte disso que eu já comentei, que é justamente a possibilidade que a gente tem de fazer novos parceiros. A pós-graduação do Brasil precisa, ainda precisa fazer parceiros internacionais, a gente precisa se conectar aos outros países, conectar aos outros idiomas, para que a gente possa fazer parte da comunidade científica mundial. A nossa área de veterinária conseguiu avançar muito nos últimos anos, nós temos grandes pesquisadores hoje no Brasil, na área de sanidade, na área de produção animal, mas também temos colegas que desenvolvem importantes pesquisas, e também de inovação, que estão em outros países, nos Estados Unidos, quando eu vi palestrantes dos Estados Unidos, do Uruguai, da, acho que teve também da Argentina, né, da Bélgica, se não me engano. Canadá, tivemos, do Rio de Janeiro, Estados Unidos, e do Reino Unido também. E isso, Fabiola, é extremamente importante, mostra que o Brasil está conectado com as ações internacionais, e é bastante importante. Então, o ponto que mais me chama a atenção, a parte de todo o conhecimento de divulgação que é feito nesses eventos, é a possibilidade de a gente trazer os nossos colegas, os nossos parceiros internacionais, e de alguma forma tentar fazer uma conexão com esses grupos importantes, como a doutora Georgette, que está aqui hoje, do Uruguai, que trabalha com ovinos, a gente precisa avançar em alguns aspectos da ovino-cultura do Brasil, principalmente em questões sanitárias, e também a doutora Marilice, que está presente aqui hoje, que certamente vão trazer informações, resultados de pesquisa bastante importantes para os ouvintes. Então, eu, para não me alongar mais, eu gostaria de dizer que a coordenação da área de veterinária da CAPES está muito feliz de participar desse evento, e também de perceber que esse exemplo, ele pode se tornar uma nova realidade na pós-graduação do Brasil. Então, antes, a gente tinha, às vezes, algum receio de fazer eventos não presenciais, mas a gente vê que funciona, não é, José? Funciona muito bem, e a gente pode ter uma boa interação, mesmo que seja somente no chat, mas o que é mais importante disso é a possibilidade de a gente fazer um contato futuro com esses grupos de pesquisa para trazer novas tecnologias para a nossa área, para o Brasil. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, Fabiola, por esse convite, e dizer que, realmente, eu estou muito feliz de perceber que tudo correu bem, e que eu acredito que eu não vi ainda esse modelo de evento internacional, online, em outros programas de pós-graduação no Brasil. Então, assim, na nossa área, eu acho que vocês estão sendo os pioneiros, e é uma experiência que vocês deveriam levar para o programa para outros anos, ou seja, continuar com esse evento e outras oportunidades, que, com certeza, é um modelo bastante exitoso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer e desejar um final de congresso, de evento muito bom para todos vocês, que seja também saúde a todos, e que a área está sempre disponível para apoiar os eventos dessa natureza. Então, muito obrigado. Eu que queria agradecer agora, professor Rinaldo, publicamente, né, estamos aqui com muitas pessoas já ao vivo conosco, né, estamos com uma grande plateia já, queria agradecer, em nome do nosso programa, a todo o apoio que você, Rinaldo Mota, e Carlos Ambrosi, o Caju, estão fazendo um excelente trabalho com os programas de pós-graduação na área de medicina veterinária. Eles realmente estão dando todo o apoio e suporte aos programas, né, para conseguir a evolução da pesquisa em ciência animal no Brasil, né. Eles estão dando um apoio incrível aos programas, reuniões online, estão realmente, a distância, né, e esse isolamento não está impedindo as ações do grupo, né, e isso é muito importante. Eles estão próximos, grupos de WhatsApp, e-mails, eles realmente estão dando um suporte muito bom a todos os programas. Então, até agradeço, em nome de outros coordenadores, né, que esse é o comentário geral nos grupos da ajuda que vocês estão nos dando, né, e isso realmente nos dá um alívio, uma tranquilidade, né, de que tudo vai dar certo, e que estamos passando por um ano difícil, mas estamos superando, dando o nosso melhor, né, com esses eventos. Então, muito obrigada, em nome do programa, em nome dos coordenadores, e também em nome da ONOPAR, da nossa pró-reitoria, doutor Hélio Sugimoto, né, que está sabendo da sua presença aqui hoje, ficou muito lisonjeado pela sua presença, né, enviou um agradecimento a você também. Agradeço muito, professor. Agora, então, a gente parte para a segunda etapa, professor Rinaldo, eu queria te dizer, para ficar à vontade, né, para deixar o link e assistir pelo próprio YouTube, né, teremos ainda a palestra, depois a premiação dos resumos, tá, pessoal? Fiquem até o final para a premiação dos nossos resumos hoje, os resumos dos nossos anais. Vou passar a palavra ao José Vitor, para dar alguns recadinhos, e aí eu minimizo para chamar a Georgette para iniciar a palestra. Certo. Bom, eu faço das palavras da professora Fabiola as minhas, e ressalto que tem sido um prazer imenso fazer parte de todo esse show, né, que isso caracteriza-se como um show, tanto pela magnitude do que alcançamos, assim como aquilo que nós obtivemos nos últimos dias, né, realmente a virtualização mostra que as coisas são possíveis de serem concretizadas, embora à distância. Você não precisa estar lá para se fazer presente onde quer que se faça necessário. E quantos são os recados dessa noite? Eu peço que todos prestem muita atenção quanto à lista de presença, que ela estará aqui no chat para todos vocês em breve, e mantenham-se ligados no evento até o final para assistirem à premiação dos resumos, dos muitos resumos, dos mais de 100 resumos que nós recebemos aqui para compor os análises deste evento. E obrigado, professor Rinaldo, pelas palavras, e também, claro, pelos elogios e pela menção. É sempre muito bom ser elogiado, receber gratificação por alguém tão exemplar e brilhante como você. E obrigado, professora Fabiola, pela parceria já de tantos anos, e pelo carinho, que além de uma orientadora, é uma mãe para todos nós aqui do Saúde e Proteção Animal. Não entrega a minha idade, José Vitor. Não, não conto. Então, tá bom. Obrigada, professor Rinaldo, grande abraço. E agora eu vou minimizar vocês dois e vou convidar a Georgette. Obrigada. Tá. De volta, Georgette, ao vivo conosco. Vou compartilhar a sua tela da sua palestra agora. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Isso, é essa tela. Agora, isso, colocar no modo apresentação. Então, Georgette, querida, eu vou fazer a apresentação do seu currículo, tá? A Georgette, ela fez a graduação na Universidade de la República, Faculdade de Veterinária no Uruguai, fez o doutorado na Austrália, na University of Western Austrália. E hoje, a Georgette trabalha atualmente no Instituto Nacional de Investigación Agropecuária no Uruguai. Uma grande honra tê-la aqui, Georgette, compartilhando seus conhecimentos em ovinos. Eu queria te pedir para tentar falar mais lentamente, para que a gente veja que é possível lhe entender, e com os slides, eu acho que facilita. Queria te deixar à vontade e dizer que eu estou aqui a postos. Qualquer coisa, eu entro ao vivo para te responder qualquer pergunta sua. Fique à vontade, tenha uma excelente palestra. Boa noite para todos. Bom, como me apresentou Fabiola, meu nome é Georgette Banchero. Vai ser 29 anos que trabalho em Iña, que é o equivalente ao Embrapa de vocês. E eu trabalhava toda a vida em ovinos. Aunque me gostavam as vacas leixeras, me dediquei ao ovino. Hoje eu vou falar de alternativas nutricionales para incrementar a prolificidade ao serviço novinos. E, bueno, e simplesmente para ubicarnos ou para contarles como é o Uruguai, ou como está no tema da taza mellicera ou taza ovulatória, nós fazemos ano a ano um tazer de gestação de ovino onde distintos doctores veterinários que fazem ecografia se reúnem e mostram os dados, uma muestra para o Uruguai. Este ano foi online por o tema do coronavirus. Igual tivemos uma muestra de 190 mil ovejas onde mostrou que a taza de preñez foi 93% e a taza mellicera de um 17,4%. Recuerden que nós temos, sobre todo, o nosso stock de ovinos é de produção de lana, um enfoque lanero e, segundo termino, um enfoque carnicero. O sea que, assim, todos estes resultados obedecen a esse tipo de razas, vamos dizer, muito correal, muito merino, ideal e algo de carnicera e algumas prolíficas que estão começando a crescer. Acá há outro trabalho, antecedente, que diz que, bueno, que nós não temos problema de preñez em nossas majadas, nunca temos problema de preñez, é muito difícil que não se preñe mais do 90% da majada, mas o que sim varia é a taza mellicera, a taza gemelar. Em geral, a taza ovulatória está entre 1.1 e 1.3, por lo que normalmente de cada 10 ovejas só 1 a 3 têm potencial de gestar mellicera. Isto também se condice com os trabalhos da Dra. Castel e Cubro, que são os pioneros na tecnologia, que são os que trajeron a tecnologia, a ecografia, no vinos, ao Uruguai, que a desenvolveram e que há 28, 29 anos que estão trabalhando nisto, e condicen que históricamente a preñez é boa e a taza mellicera ou gemelar é baixa. Estávamos falando do ano 2006, para trás falamos de 1.11, nos últimos anos vimos que há um leve incremento na taza mellicera. A taza mellicera é a taza ovulatória, por que está afectada? Ou a mais importante é a raza ou o biotipo. Uruguai, há uns anos, introduzco dois biotipos, dois razas, uma foi a frisona milchaf, que foi para a produção de leite, mas que tem uma taza bastante interessante, uma taza mellicera bastante interessante, e no 2004 introduzimos a finish landings. Hoje por hoje, em Uruguai, as finish landings estão em vários biotipos, se formaram tipo o Correal Pro, se formou o Meriline Plus, se formou o Tex Pro, ou seja, que há estado como uma raza aportando prolificidade para as razas tradicionais. Também depende da estación do ano, a taza avulatória depende da estación do ano. E a outra é a condição corporal ou o peso da oveja e a nutrición. Ou seja, que nós vamos de raza biotipo e não vamos falar, se vamos a falar da condição corporal e o peso e a nutrición. Acá há três efectos que tem a nutrición sobre a taza mellicense. Temos o efecto estático, ou seja, que se nós en uma majada cerrada nós vamos e elegimos as ovejas mais pesadas e de melhor condição corporal, essas ovejas vão ser seguramente as que tenham maior porcentagem de mellice. Ou seja, que é en este chega a época da encarnerada e, bueno, as mais pesadas vão ter mais taza mellicense. Também está o efecto dinâmico. O efecto dinâmico é aquele que nós o clásico flushing ou flushing que nós nos diziam, bueno, seis, sete semanas previo a la encarnerada, os carneros, os borregos, vocês ponen as ovejas em uma boa condição de comida. de maneira que esses animais possam ganhar peso. Esse é o efecto dinâmico. Mas nos anos 90 se encontrou outro efecto, que é o efecto inmediato. Se as ovejas estão sincronizadas, só se necessitan 4 ou 5 dias de boa nutrición para aumentar a taxa mellicera. E agora se las vou mostrar. nesta gráfica ou nesta figura se resumen lo que seria este acá lo que está mostrando é bueno, empezamos a suplementar, nesta suplemento abaixo, acá lo que está é o cambio en peso vivo e acá está la taza ovulatória. Que les dice esto? Que si nosotros este vamos a decir si nosotros venimos este venimos tomamos las ovejas acá al final no sabemos lo que pasó acá nosotros vamos a ver que las más pesadas o las que cambiaron de peso vivo están teniendo una ovulación más importante por esos dos efectos el efecto estático o el efecto dinámico o sea que lo que les pasó con el efecto dinámico que las fueron cambiando o simplemente agarraron las más pesadas pero ponganle que nosotros empezamos la suplementación que lo tenemos bien controlado y miren lo que pasa acá son unos poquitos días y aumenta mucho la tasa ovulatoria sin todavía haber cambios en la condición corporal o en el peso vivo la condición corporal más difícil pero el peso vivo o sea que este sería el efecto inmediato de la nutrición o de los nutrientes y este sería el efecto dinámico o y o está este corre sin poquitos días de suplemento sin cambio de peso vivo y este es con cambio de peso vivo o aquellas ovejas que ya están muy pesadas dentro de la majada so cuando arrancamos a trabajar en esto empezamos en el año 2001 bueno lo que buscábamos siempre eran alternativas para los productores alternativas económicas y alternativas que ellos pudieran aplicar fácilmente entonces lo que teníamos que ver era primero cuál era la base forrajera en la que íbamos a trabajar y segundo qué alimentos podíamos darle a esos animales para justamente provocar nos interesaba trabajar en el efecto inmediato de la nutrición como que gastar la menor cantidad posible de dinero para tratar de aumentar esa tasa de mellicero en Uruguay la mayoría del país es campo natural tenemos algo de campo natural mejorado y tenemos pastura mejorada la mayoría de las majadas vamos a decir para producir de lana o doble propósito están en campo natural la mayoría de las majadas carniceras y de mayor prolificidad están sobre pastura mejor acá muestra bien cómo es el Uruguay en el Uruguay de la izquierda lo que ustedes ven es la aptitud pastoril qué quiere decir eso bueno qué cuán cuán bueno es el forraje cuánta cantidad de forraje hay disponible para las animales cuanto más oscuro mejor acá yo vivo acá en colonia es como que un departamento una provincia vamos a decir donde de aptitud agrícola hay mucha lichería y bueno y la zona capaz que donde la oveja se la ha ido desplazando justamente es a las zonas amarillas y mírenlo ven acá se ha ido haciendo de alguna manera que la oveja vaya a las zonas de menor aptitud agrícola acá o sea en la el uruguay de la derecha cuanto más oscuro está quiere decir que mayor carga o dotación de ovejas por hectárea o sea en la zona más amarilla o sea en las zonas más pobres es donde está la oveja entonces nosotros lo que teníamos que ver bueno como entendíamos que para aumentar vamos a decir para aumentar el destete nosotros teníamos que mejorar la supervivencia de los corderos que nos dedicamos muchos años que creo que tenemos mucha información y después que aprendimos a como manejar la supervivencia dijimos bueno hay productores que quieren aumentar la tasa de estete y la otra forma es tener más cordero entonces empezamos a caracterizar qué era que teníamos y cómo lo podíamos hacer acá lo que les muestra es cómo son las estaciones del año en Uruguay respecto a proteína y energía acá lo que dice que nuestros campos naturales generalmente andan en 9 10 8 10 unidades de porcentaje de proteína cruz y miren lo que es la energía en megacalorías también el eje de 2 o sea que los animales tienen un alimento de baja calidad y que es muy difícil que les voy a mostrar ahora que es muy difícil usar el campo natural solo para hacer una alimentación de este tipo que estamos hablando de un efecto de los nutrientes a eso les voy a mostrar que necesitamos mucha proteína y energía para aumentar la tasa mellicera de la tasa abulatoria pero solo para que vean estamos hablando de 9 generalmente en el otoño 10 con un rango de 9 a 11% de proteína o sea que justamente la salida del verano el otoño es donde está la cosa más complicada en nuestras condiciones bueno ustedes me podrán decir Jorge vamos a cerrar campo que es una costumbre que hay en Uruguay de cerrar campo y dejar que se acumule forraje para que las ovejas puedan vamos a decir comer más y bueno lamentablemente uno cierra campo pero como ven acá esto es porcentaje de verde en diferentes disponibilidades de campo natural como ser este y esto es el porcentaje de verde el campo de 2100 está en azul 2100 kg materia seca miren este miren lo que es el porcentaje de verde no pasa de 20 ahora si el campo uno de 900 que realmente no está reservado ahí sí la vamos a decir la cantidad de verde es mejor entonces cerrar campo cuando necesitamos alta calidad capaz que no es la mejor opción y aquí está muy lindo este trabajo del doctor Jaurena donde muestra la relación que hay es bien práctico para los productores es una es una regla que tenemos en Uruguay que muestra tiene como fotos del verde vamos a decir de campos naturales cuanto más verde lo que ven acá en el eje de las X cuanto más verde mayor el porcentaje de proteína pero claro miren a cuánto llegamos llegamos en el mejor de los casos a 12% de proteína yo después les voy a mostrar que esto no alcanza para aumentar la tasa ovulatoria de esa forma rápida si sirve para darle tiempo a la oveja que vaya ganando condición y hacer lo que se llama el efecto en el mejor de los casos el efecto estático otra cosa importante que se ve en esta gráfica de acá abajo que es el porcentaje de forraje verde en función de la fibra de detergente neutra de alguna manera hay una fórmula que tomamos de los vacunos que si dividimos 120 dividido la fibra de detergente neutro nos dice cuánto es el consumo potencial de ese animal bueno esto es lo que nos muestra que es muy difícil yo que sé normalmente mira aunque estuviéramos en 100% de verde si dimos 100 dividido 60 y vamos a estar en un máximo de 2% de consumo potencial que no nos alcanza o sea de alguna manera lo que le estoy diciendo que el campo natural si quieren hacer flashing si quieren hacer el efecto inmediato necesita algo más bueno acá lo que muestra es la capacidad que tienen los animales de selección porque alguien me puede decir si Jorge pero los animales seleccionan es verdad pero aún seleccionando acá lo que muestra en amarillito está lo ofrecido para acá es la digestividad de materia orgánica en la gráfica de arriba y en la de abajo es la proteína cruda y aunque nosotros los dejamos seleccionar si es verdad que seleccionan pero igual no alcanza ahí le dije 2.000 kilos no alcanza acá tiene lo que sería el campo natural mejorado también estaríamos mostrando dónde más o menos tendríamos que estar manejando el campo natural para tener unos 2.200 kilos de forraje disponible que seguramente sea en el lugar donde las ovejas puedan tener una mejor performance y aquí lo que les muestra miren cómo cambia la oferta del campo natural mejorado acá ya hay leguminosa ya hay gramínea de mayor valor nutricional y lo que les dice es que el ofrecido miren cómo es la proteína cruda en su máximo llega a 12 y bueno aquí en su máximo puede llegar a 18 o sea que con un campo natural mejorado nosotros sí ya podemos estar pensando en un flash bueno esto es un poquito lo que les pasa a los neozelandeses los neozelandeses tienen vamos a decir no tienen mayor problema de ovejas preñadas a no ser que la condición corporal de las ovejas caiga por debajo de 3 ya ahí sí cae pero miren en cuánto cae cae 92% o sea que la oveja tiene que estar muy mal para no quedar peñada es un animal muy plástico y tiene que estar realmente muy mal para no quedar peñada el tema es que después de quedar peñada la decisión si es 1 2 o 3 cordeos y bueno acá ven la respuesta que tienen los neozelandeses en esta casa acá dice número de efectos por oveja a partir de 3 de condición corporal que es la oveja que nosotros estamos promoviendo ya no hay diferencia hay un incremento pero muy 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 sutil este es un trabajo hecho en Uruguay sobre la raza correa que lo que muestra es un poco lo que estamos mostrando los neozelandeses evidentemente lo que yo les decía este es el efecto capaz que es estático si ustedes toman esto es una población de ovejas muchos años he hecho en Iña donde yo trabajo era en córrea y acá ven las ovejas que pesan más son las que tienen mayor tasa mellicera las que pesan menos incluso vamos a decir algunas ni siquiera agudan y yo en estos años no se hacía condición corporal pero de alguna manera estos cuadritos yo los predije en base a como era una majada cerrada uno sabe que más o menos 5 o 6 kilos de peso vivo corresponden a un punto de condición corporal dependiendo de cada raza entonces yo lo que les puse acá abajo es la condición corporal con 2 no esperen mucho con 3 estaríamos empezando a tener respuesta y capaz que con 4 donde vamos a tener las mejores animales o la mejor tasa mellicera pero vean que interesante en Uruguay lo mejor es capaz que lejos lo peor que está en Nueva Zelandia Nueva Zelandia no solo usan la condición corporal sino que usan biotipos más prolíficos y hacia eso estamos yendo en nuestro país entonces lo que les quiero decir con lo que estuve hablando hasta ahora que bueno si ustedes están pensando en usar su campo natural lo que pueden hacer o lo que seguramente hagan es tener muchas ovejas preñadas las ovejas van a ir ganando cierta cantidad de después del destete van a ganar peso van a ir muy lento por la calidad de nuestros campos naturales y lo que vamos tenemos 90 días y en esas pasturas en nuestras pasturas lo que pueden tener una ganancia de 50 o 70 gramos o sea que con suerte moveremos un punto de condición corporal yo le puse ahí que es un sistema de alimentación que solo sirve para lograr ovejas con cordero único en algún caso si están muy gordas como yo les dije que capaz que fue el año anterior que incluso puede haber fallado o bueno ahí seguramente sea la mellicera la que termine en una mellicera o o están mejorcitas las ovejas pero en general en campo natural nosotros vamos a estar teniendo este con los con las razas que manejamos vamos teniendo cordero único y está y hay muchos productores que están muy contentos con eso están muy contentos porque no tienen condiciones como para tener mellizo el que quiere tener mellizo tiene que apuntar a otras pasturas mejoradas como mostramos recién pasturas naturales mejoradas con intersiembra de leguminosas o pasturas artificiales o suplementación otra cosa una cosa que hemos visto muy 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 interesante es que la respuesta a la suplementación o al acceso a pasturas está muy relacionado como viene el año en años buenos que nosotros le llamamos en Uruguay años secos pero no secos de sequía sino que no llueve en abundancia generalmente la tasa mellicera de las ovejas que nosotros no le hacemos nada las ovejas control es mucho más alta véanlo acá en el verano 2005-2006 miren la tasa ovulatoria mellicera creo que fue en este caso y la condición la condición en todos los años fue la misma pero miren acá en esta columna a la derecha cuando la tasa ovulatoria o mellicera es baja quiere decir que hubo una lluvia acumulada muy alta desde el destete hasta la hasta el apareamiento en cambio en los años donde este vamos a decir hubo poca lluvia hubo lluvia si esta es una buena lluvia miren lo que es la tasa mellicera del control estos son siempre las mismas ovejas la misma edad el mismo manejo o sea que algo acá hay algo que está pasando y justo está bueno porque están este es un congreso para para veterinarios para salud yo creo que hay algo que nosotros nos estamos olvidando en la salud de las ovejas durante el otoño no sé si es parásitos no sé si es el hecho de que las ovejas si están muy lluviosas las ovejas están sin tener pietín o furrot ellas están incómodas algo hay la cuestión que la tasa mellicera es mucho más alto en aquellos años donde la lluvia es sensiblemente más baja que el histórico nacional el histórico habla de nosotros tenemos histórico desde el año creo que 1940 o sea que de alguna manera esos años nosotros ya capaz que no nos conviene hacer un flashing si viene con ese o el flashing no va a andar tan bien no se pongan mal si el flashing no anda tan bien porque ya los controles están bien bueno entonces que les quería contar que bueno no necesitamos hacer un flashing con el incremento del peso vivo para aumentar la tasa mellicera está ese ese cortito que nosotros acá le decimos flashing corto que es un periodo que va desde el día 9 al día 13 del ciclo austral en el cual una buena nutrición puede aumentar la tasa abulativa acá Carolina Viñori lo revisó muy bien si acá tenemos el día 0 que va a ser la abulación y acá son los días antes de la abulación ustedes ven acá en amarillo son los días donde la respuesta a una suplementación focalizada es mejor y en gris están donde hay poca respuesta o no hay respuesta y con qué coincide esto bueno acá ven ustedes esto coincide con el reclutamiento folicular o con evitar la atresia de vamos a decir folicular y justamente es la mitad de la fase luteal del día 9 al día 13 del ciclo ahí es donde el suplemento en poquitos días cambia la cosa bueno nosotros creemos que es una combinación acá nosotros lo que tenemos es la condición corporal como ser ovejas con alta condición evidentemente tienen potencial de mayor tasa abulatoria si nosotros le hacemos ese flashing corto flashing más largo y nosotros vamos a terminar con esos cuatro porque ella ya venía de condición corporal si no le hacemos nada sigue teniendo cuatro perdón acá va a terminar con cuatro y acá va a terminar con tres no le da para vamos a decir reclutarlo todo o evitar la atresia de vamos a decir conservarlos todo y sea trecia uno en la condición moderada que es la que trabajamos en nuestro país vamos a decir nosotros tendríamos una esperanza de que bueno que sea mellicera bueno si le hacemos el flashing vamos a terminar con dos si no lo hacemos seguramente terminemos con uno y bueno y en la baja perdón este tenemos el potencial de uno si ya viene en muy baja condición corporal aunque vamos a decir aunque es muy raro que no ovulen podemos terminar sin ovulación si no le da muy bien de comer y que es una buena nutrición bueno yo como contó Fabiola yo hice el doctorado en Australia en Australia tienen un grano que ya ahora está en Uruguay no sé si está en Chile está en Chile no sé si está en Brasil que es el lupino el lupino es un cereal es muy bueno porque tiene mucha proteína tiene mucha energía y no produce acidosis entonces como el alimento ese alimento que uno siempre desea para los animales porque bueno porque es completo en Uruguay no lo teníamos el lupino entonces lo que buscábamos fueron alimentos que se comportaban igual el lupino en Australia lo habían estudiado dan lupino a las ovejas y las ovejas aumentan se trabajó muchísimo con el lupino entonces nosotros buscábamos acá lo que le estoy poniendo buscábamos algún alimento que se pareciese al lupino y bueno trabajamos en trabajamos en muchísimos alimentos trabajamos en en pasturas para aquellos que tienen pasturas mejoradas trabajamos en suplementos trabajamos en granos pero lo que yo les quiero mostrar acá les quiero compartir que en estos días está saliendo una revisión yo hice 25 experimentos en tasa ovulatoria esta lo estoy publicando ahora juntamos todos los experimentos acá usamos 20 porque para usar las razas córridas ideal y cruza ideal por 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 milishaf y lo que muestro acá es quien afecta a la ovulación y quien afecta a la tasa ovulación la ovulación está afectada por el tratamiento dietario que hicimos probamos una cantidad de alimentos está afectada por el año como les dije hace un ratito está afectada por el peso vivo al inicio del tratamiento no estuvo afectada por la condición corporal y yo creo que es porque no teníamos variación siempre las ovejas estaban como en una condición corporal adecuada no está afectada por la paridad o sea si son borregas si son adultas no está afectada por el sitio que el sitio era experimentos en el este del Uruguay o experimentos donde yo vivo en Colonia y si está afectada por el sitio y miren lo que es la ovulación la tasa ovulatoria muy afectada por la dieta por el año que discutimos recién por el peso inicial una tendencia sobre el inicio sobre la condición corporal quiera que vean lo que fueron de todos estos miles de ovejas lo que fue y muchos experimentos la porcentaje de ovulación entre 92 y 99 y que sacamos que cada gramo cada megajules acá adicional de energía metabolizable se asoció a un 2,32% más de ovejas ovulantes mientras que de alguna manera la proteína cruda que aportaban los alimentos no era tan importante o sea que la decisión de ovular o no ovular está más relacionada a la energía al estatus energético de ese animal en el fondo después vamos a ver que la ovulación depende de la energía pero que ovule más de 1,2,3 está más relacionado con la proteína eso lo muestran todos estos experimentos acá dice que cada gramo adicional de proteína cruda consumida incrementó 0.103 por ciento la tasa ovulatoria y solo hubo una tendencia de la energía hacia aumentar la tasa ovulatoria o sea que si nosotros pensamos en ovulación nosotros bueno decimos bueno las ovejas van a ovular tienen que ovular bueno tendrían que estar en vamos a decir en balance energético positivo después si ustedes quieren vamos a decir aumentar la tasa ovulatoria ahí estamos hablando de proteína ah después se los voy a aplicar porque así fueron los cronogramas de los experimentos nosotros sincronizamos las ovejas aplicamos dos prostalandinas separadas por 11 días y cuando hacíamos este experimento usábamos la segunda ovulación esperada hoy por hoy en Uruguay hay un protocolo muy lindo que me encantaría que todos lo conocieran que si ustedes separan 15 días las prostalandinas ustedes pueden usar la siguiente ovulación y no hay problema de fertilidad es un trabajo hecho por el doctor Olivera de Uruguay cualquier cosa yo les paso después los artículos antes nosotros si usábamos esta ovulación no andaba entonces esperábamos y usábamos la segunda hoy por hoy hacemos la alimentación acá entre las dos prostalandinas separadas por 15 días en aquel entonces todos estos experimentos los hicimos la alimentación y la suplementación era para afectar la segunda ovulación luego de la última prostalandina y aquí hacemos la suplementación en poquitos días 5 días esperando que sea el celo acá acá se hace la suplementación ¿qué alimentos usamos? usamos lotus lotus es una leguminosa muy utilizada en Uruguay el lotus macu es más de las zonas húmedas el lotus draco es más de las zonas no tan húmedas usamos los tréboles las alfalfas usamos el cultivo y el grano de soja usamos la harina de soja usamos la torta o el pe de girasol hicimos raciones con el pe de girasol y maíz usamos bloques comerciales queríamos buscar para todas las zonas del país Uruguay es muy chiquito pero es muy distinto porque acá en Colonia el pasto es de altísima calidad y nos vamos a 500 kilómetros y es piedra y había que darle había que buscar una alternativa para aquellos que es piedra y en verano no hay forraje no hay forraje de calidad entonces teníamos que buscar alternativas para esos productores y bueno fue como una investigación a nivel nacional acá lo que muestran los primeros datos es la tasa abulatoria está en la línea vamos a decir en la columna central o mellicera dos experimentos en campo natural ven siempre nuestra tasa abulatoria baja 1,15 o 13% de mellizo y este ya acá lo que les dimos fue una suplementación con el pe de girasol la suplementación generalmente no se hace se hace en el orden del 1% del peso vivo bueno ya logramos mover la tasa mellicera abulatoria perdón y bueno y aquí les pusimos un bloque comercial y no fue diferente la tasa mellicera sí campo natural frente al bloque comercial fue diferente o sea que ya ahí lo que nos empezaba a mostrar que bueno que le espera el girasol que tiene una bastante rico en proteína bueno funcionaba ¿no? las entonces las 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 Pessoal, um minutinho, vou contactar a Giorgeti para ver se eu consigo colocá-la novamente, tá bom? Estamos com uns probleminhas, pessoal. Estou contactando a Giorgeti aqui pelo WhatsApp. Pedimos desculpas antecipadamente, né? Eventos online, ao vivo, acontecem essas coisas. Estou tentando contactá-la. Pessoal, o problema técnico foi lá no Uruguai, né? Lá na Giorgeti. Estou tentando contactá-la para ver se ela consegue retornar ao link. Pedimos um minutinho para vocês. E aí Pessoal, estou sem contato com a Giorgeti, não sei o que aconteceu, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho. Se ela tiver com problemas sérios para retornar de internet, conexão, Então, de repente, a gente parte para a nossa premiação. Pedimos desculpas, né? Primeira vez que está acontecendo isso, né? No nosso último dia, né? Graças a Deus, nenhum outro dia aconteceu isso. Nenhuma queda de energia e nenhuma queda de conexão, né? Obrigada, Murilo, pelo comentário, né? A gente sempre fica angustiado quando acontece isso. Estou tentando ainda o contato aqui com a Giorgeti. Já até liguei para ela, mas ela não me atendeu. Enquanto isso, José Vitor pode passar os recados novamente, Que eu estou tentando ligar para a Giorgeti, pessoal. Tá? Você está sem som, José Vitor? Acho que você desligou o seu microfone. Foi? Não, aí, pronto, foi. Você estava mutando e eu desmutando. Gente, a lista de presença já já vai ser liberada para todos vocês, tá? Nós pedimos mil desculpas pela intercorrência. Mas sabemos que esse tipo de coisa acontece. E talvez a gente já siga com a premiação. De qualquer forma, eu reforço para vocês o convite A respeito daquela nossa pesquisa sobre os impactos do enfrentamento Da pandemia de Covid-19 nas clínicas veterinárias E hospitais veterinários. Então, você, médico veterinário que atua nesses estabelecimentos, Por favor, nos ajude com essa pesquisa que é de grande valia. Eu vou pedir para a Rafaela Machado, da organização do evento, Colocar o link no chat. Tá bom? Peço também para todos vocês Se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube E também nos seguir na página do Instagram E não se esqueça de marcar o Mestrado em Saúde e Produção Animal Nas suas postagens Será que a professora Fabiola conseguiu o contato? Enquanto isso, gente, vamos fazer uma troca de experiência aqui no chat Coloquem aqui o que vocês estão achando do evento Os pontos positivos, os pontos negativos Até porque nós temos previsto a realização de um outro módulo, né, professora Fabiola? No mês de novembro ou início de dezembro E aí nós gostaríamos que vocês nos ajudassem na organização, né, digamos assim Do próximo módulo A opinião de vocês e as sugestões são muitíssimos bem-vindas Pessoal, a Georgette não recebe as minhas mensagens Não atende o celular Não sei o que está acontecendo Às vezes ela nem percebeu que caiu a conexão Isso que é o pior, né Porque a pessoa que está palestrando Ela fica vendo a tela do PowerPoint apenas Então eu não sei se ela percebeu Mas eu estou tentando o contato e não consigo Então eu vou fazer a sugestão De começarmos as premiações E eu vou continuando Tentando o contato com a Georgette E assim que ela me responder Eu retorno ela pelo menos para responder as perguntas do chat Tá bom, pessoal? Então, José Vitor, eu vou voltar à doutora Marilice aqui Também, né, ela seria a nossa moderadora Mas também, por enquanto, não adianta, né, fazer as perguntas sem a Georgette Retornando a Marilice Bem-vinda de volta, Marilice Obrigada Não sei se eu comentei no início As doutoras Marilice Zundity, Cali e Castilho São colaboradoras deste evento Ambas da ONU Oeste, do programa Ciência Animal Elas fazem parte do programa E elas fazem parte do nosso comitê científico Então, Mário, vamos aguardar aí Ver se a gente consegue retornar à doutora Georgette Desculpas mais uma vez E vamos iniciar a premiação dos nossos resumos, pessoal O José Vitor vai apresentar para vocês Vou compartilhar a tela com os resumos premiados Peço que fiquem atentos Que façam festa pelo chat Comemorem, né Porque é uma grande alegria receber uma mensagem Mesmo que seja de forma virtual Vocês estarão recebendo os certificados Via e-mail posteriormente, tá Então, postem os resumos premiados Marquem o nosso mestrado Vamos divulgar essas boas ações Que em breve teremos outros eventos Que vocês poderão participar, né Aqueles que não foram premiados dessa vez Não fiquem magoados, né Foram muitos resumos Cerca de 130 resumos enviados E 97 resumos a seio, tá Porque esse esquema de resumo simples Não tem correção Então, foi aprovado ou não Então, não fiquem magoados Chateados Não se sintam desestimulados Se porventura tiveram um resumo negado, tá Então, José Vitor Vou colocar a sua tela aqui pra gente Ok Pode começar, José Vitor Posso começar a menção? Então, antes de qualquer coisa Eu quero dizer a todos vocês Na qualidade de diretor científico A convite da professora Fabiola Pra mim foi uma honra Ter essa experiência E digo a vocês que De todos os resumos recebidos Pouquíssimos mesmo foram negados O que atesta A alta qualidade do material Científico Produzido no nosso país E também a dedicação dos alunos De graduação e pós-graduação Com as suas pesquisas Também ressalto que Apenas 20 resumos foram Premiados, digamos assim Premiados Receberão menção honrosa Porém, são resumos de altíssimo nível Tanto na área de saúde Quanto produção Nas modalidades de pesquisa científica Relato de caso E revisão de literatura Então, sem mais delongas Iniciarei com a premiação Dos resumos da sessão De saúde de ruminantes E antes de qualquer coisa Já parabenizo A todos os premiados Então A primeira menção honrosa Vai para o grupo de pesquisa Da Sara Silva Reis Arlan Araújo Rodrigues Maria Helena dos Santos Reis Juliana Corrêa Bernardes João Luiz Garcia E Ivo Alexandre Leme da Cunha Da Universidade Federal do Maranhão E da UEL Com o resumo de pesquisa científica Intitulado Fatores de risco Para toxoplasma gondi Em caprinos Do centro-oeste maranhense Meus parabéns A todos os envolvidos Também na sessão De saúde animal Entregamos a menção honrosa A Sara Silva Reis Arlan Araújo Rodrigues Maria Leandro Santos Reis Milene Lima de Souza Tiago Vinícius Costa Nascimento E Ivo Alexandre Leme da Cunha Da Universidade Federal do Maranhão Pela sua pesquisa científica Acerca da dinâmica De eliminação das espécies De eiméria Em bovinos confinados Meus parabéns Se a pessoa estiver no chat Pode se posicionar E falar Estou aqui Ficaremos felizes Em convê-los assistindo A premiação Comenta no chat Tira foto da tela Publica no Instagram Marca o mestrado Marca a professora Fabiola Todos nós Então também Entregamos essa menção honrosa Na sessão de saúde animal Na modalidade de relato de caso Para Mariana de Melo Zanin Michelazo Ana Aparecida Correia Xavier Marília Araújo Naivert Sérgio Torres de Cardan Selwyn Arlington Hadley Das instituições UNOPAR UEL E Universidade de Minnesota Pelo relato de caso Sobre manifestação aguda Da febre catarral maligna Em um bezerro Excelente Ficamos muito felizes Excelente resumo Tem docentes da nossa instituição Também de outras Assim como um membro internacional Da Universidade de Minnesota Marília A mestranda desse ano Está nesse Nesse resumo Mariana Michelazo Professora E E doutoranda UEL Também Isso Assim como Professor Sérgio Docente do nosso programa E o Selwyn também E o Selwyn também Também entregamos esse certificado de menção honrosa Para os autores Ana Aparecida Correia Xavier Mariana de Melos Alim Michelazo Werner Ocano Selwyn Arlington Hadley Das mesmas instituições Unopar UEL E também Internacionalmente A Universidade de Minnesota Com um outro relato de caso Faciulose Em uma cidade do estado do Paraná Meus parabéns a todos Parabéns 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 Marivaldo da Silva E a UEL Por fim Mais uma menção honrosa Na modalidade de revisão de literatura Sessão de saúde animal Entregue a Lucas Vinícius De Oliveira Ferreira Beatriz da Costa Camura Gustavo Gomes Macedo E Carina Cristina de Oliveira Da Unesp Botucatu Uma revisão sobre Visão geral Sobre acidose ruminal Subaguda Em bovinos Meus parabéns a todos E muito obrigado Pela participação No nosso evento Parabéns Agradecemos a Unesp Pela participação Pelo envio de vários resumos Agradecemos mais uma vez Agora vamos Para os resumos Premiados Na Sessão De produção de ruminantes Lembrando Lembrando que aqui também Englobamos Os vários resumos De reprodução animal Que foram Inclusive A grande maioria Dos resumos recebidos Para este Congresso Verdade Pois bem Foi muito forte Nesse evento Parabéns A todos os Profissionais Médicos veterinários Mestrandos E doutorandos Da área de reprodução Muito ativos No evento Agradecemos Excelente participação Muito bom Então parabenizamos Os autores Bruno Ragini Da Silva Macelli Rafael Munhoz Bomediano Inclusive Rafael está aqui presente Já viu o nome dele no chat Parabéns Rafael Lucas Lucas Gatas Basto E Alfredo Dias Marcelo Filho Assim como a professora doutora Calê Castilho Todos membros da UNOEST Pela Pesquisa científica Intitulada Avaliação do lado da ovulação E estágio embrionário Sobre a taxa de perinês De receptores Novuladas Com a embrião Produzido Em vitro Meus parabéns A todos os envolvidos Parabéns ao UNOEST Pelos vários Resumos enviados Para nós E também Aos vários alunos E professores Inscritos No nosso evento Parabéns Equipe da doutora Calê Agradecemos mais uma vez O envio De tantos resumos Obrigada Parabenizamos também Os autores Renan Carlos Vicentim De Campos Silva Maísa Lopes Orsi Andressa de Melo Jardim Felipe Augusto De Brito Vargas Fábio Morotti E a professora doutora Elis Lorenzetti Pelo resumo De pesquisa científica Da sessão De produção animal Intitulado Avaliação da taxa De preinês Em fêmeas Nelore Submetidas a IATF Com Utilização De Utilização prévia Desculpa De vacina Reprodutiva Meus parabéns A todos Docentes da Unopar E da UEL E também Dicentes da Unopar E da UEL E eu ressalto Que esse resumo Também Nos mostra A interface Entre a saúde E a produção animal Parabéns Pessoal Professora Elis Lorenzetti Parceria Unoparuel Parabéns Aos mestrandos Que estão Nesse resumo Renan Andressa Parabéns Certificamos Também Os Alunos E docentes Da Universidade Federal Rural Da Bahia Com um resumo População celular Cardiobitélio seminífero E rendimento intrínseco Da espermatogênese De cordeiros imunocastrados Com vacina Anti-GNRH Bagara Fernandes Rocha Ana Lúcia Almeida Santana Ronival Dias Lima De Jesus Velber Almeida Cardoso Santos Rosileia Silva Souza E Larissa Pires Barbosa Da Universidade Federal Do Recompravo Baiano Corrigido Parabenizamos também Os autores Laís Belan Moraes Bruna Silva Maristone Edson Luiz De Azambuja Ribeiro Rafaela Ferraz Molina Letícia Leite Da Silva E Ivan Lopes Serafim Pelo trabalho Enviado a nós Na modalidade De pesquisa científica Da sessão De produção animal Intitulado Correlação entre Peso corporal É a qualidade De carcaça De cordeiros mestiços Santa Inês Com diferentes Teores De caroço De algodão Meus parabéns A todos Envolvidos Parabéns Agradeço A equipe Do doutor Edson Azambuja Que enviou Muitos resumos Para esse evento Parabéns Certificamos Também Essa menção Honrosa Da modalidade De pesquisa científica Da sessão De produção animal Enviada Pelos autores Marta Juliane Gasparini Rafaela Machados Dos Santos José Victor Pronovitch Barreto Marcelo Diniz Dos Santos E a professora Doutora Fabiola Cristine De Almeida Rego Greco Pelo trabalho Intitulado Área de Olho De Lombo Em Cordeiros Pelas metodologias Em vivo E pós-mortem Na carcaça Integrantes Da Unopar E Unique Meus parabéns Giorgetti Conseguiu voltar Pessoal Faltam quantos? Faltam uns cinco ou seis Quer que eu termino? Sim Giorgetti Giorgetti Está me ouvindo? Sim Estou vendo Como você caiu A gente Já estamos terminando Aí você termina A sua palestra E responde as perguntas Está bom? Bien Não sei Depois me dices Vocês vão me querer Sim Eu sei Sim Sabemos sim Pode terminar José Victor Então Certificamos também O trabalho O trabalho intitulado Fatores que influenciam No peso A desmama De bezerros Ambas e Nelore De acordo com o mês De nascimento Pesquisa Científica Executada Pelos Integrantes da Unoeste Com os autores Jussara Aparecida Araújo Silva Célcio Ambrosio Neto Marilice Zundity E Cali Castilho Meus parabéns Mais um resumo da Unoeste Premiado nesse evento Parabéns Certificamos também O trabalho intitulado Perfil metabólico No periparto E na lactação De ovelhas mestiças Dorper Suplementadas Resumo enviado Pelos autores Veridiana Ferreira Paiano Gabriela Capitani Sena Isabela Gartieri Da Silva Letícia Guimarães Aline Vasconcelos Daniel Marilice Zundity Da Unoeste Na modalidade De pesquisa científica Da sessão De produção animal Certificamos também O trabalho intitulado Genes da calpastatina E calpaína Associado A qualidade da carne De animais ruminantes Em diferentes planos Nutricionais Recebendo essa menção honrosa Na modalidade De pesquisa científica Sessão de produção animal Dos autores Isabela Gartieri Da Silva Letícia Guimarães Inês Cristina Geomete Caria Castilho Gabriela Capitani Sena E Marilice Zundity Da Unoeste Certificamos também O resumo intitulado Ferramentas de monitoramento animal Desenvolvidas para fazendas de corte Peso automatizado Esse é um resumo internacional Enviado pela Virgínia Célia Riscone Jaqueline Vieira Romero Christian Alzate Enão Andrés Telo Richard Lynch E Maeve Renkion Da Universidade de Saragossa Instituto Agronômico Mediterrâneo Saragossa E o Food Research Center De Dublin Meus parabéns a todos E muito obrigado Por ter enviado Um resumo Tão substancioso Ao nosso evento Certificamos também O trabalho Importância do fracionamento De alimentos para ruminantes Carboidratos e proteínas Enviado pelos autores Jaqueline Vieira Romero Graziella Cáceres Carpejani Silvana Teixeira Carvalho Josiane Aparecida Volpato Também da Universidade de Saragossa Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul E a Unioeste Certificamos também O trabalho intitulado Moringa e suas implicações Na alimentação de bovinos Para a produção de leite Trabalho de revisão de literatura Da sessão de produção animal Enviado pelos autores Aline de Vasconcelos Daniel Letícia Guimarães Gabriele Capitani Sena Veridiana Ferreira Paiano Isabela Guartieri da Silva Marilice Zundit da ONOeste Certificamos também A revisão de literatura Intitulada Metodologias de Apaliações Genéticas Em Populações Multirraciais Enviado por Tatiana Rodrigues Sandra Maria Simonelli Carolina Malha de Souza Dantas Muniz Lucas Santana da Cunha Bruna Silva Maristone E Pedro Henrique Ramos Serqueira A Universidade Estadual de Londrina Parabéns pessoal da UEL Agradecemos Muitos resumos enviados Doutora Sandra Simonelli Obrigada Ainda na sessão de produção animal Modalidade de revisão de literatura Certificamos este trabalho Com sua menção honrosa Intitulado Avaliação da competência ocitária bovina Enviado pelos autores Yara Liz de Souza Paulo Roberto Adona E Gustavo Rodrigues de Queiroz Da ONOPAR Certificamos também O trabalho intitulado Ácidos graxos poliinsaturados Sobre a fertilidade de fêmeas ruminantes Uma revisão de literatura Enviada a nós pelos autores Davi Servilha da Silva Adriano Felipe Mendes Cláudia Maria Bertra Membrive Marilice Zundity E Cali Castilho Da ONU Oeste Meus parabéns a todos Obrigada José Vitor Encerramos assim então O nosso cerimonial De entrega de menção honrosa Dos resumos Parabéns a todos Esses certificados serão enviados por e-mail Então Caiu a professora Fabiola Por favor Peço mais uma vez a paciência de todos vocês Espero que tenham ficado todos felizes Com os resumos premiados As menções honrosas entregadas Nessa noite Foi um trabalho de muitas Muitas pessoas Selecionando Revisando Então um dava um parecer O outro parecer Até chegar nos resumos premiados Meus parabéns a todos Estou tentando adicionar a Giorgete Vocês estão me ouvindo pessoal? Parece que eu caí hoje Está a tempo de chuva aqui Estou tentando colocar a Giorgete novamente Têm que ajudar-me onde me querem Porque eu terminei a charla Estava aí falando Não me dei conta, perdão Ah, meu Deus Peraí que eu já digo onde a Giorgete parou Mas ela não está aqui? Vitória, sim Está sim Sim Giorgete, você nos ouve? Empeçou Ah lá, está aqui Giorgete, compartilha a sua tela novamente Por favor Pedimos desculpa, Giorgete Eu não sei se é o sinal nosso Ou o seu Mas de repente sumiu tudo E aí fiquei tentando contato com você Ah lá Você lembra onde ela parou, José Vitor? Eu lembro Ela parou Se eu não me engano Era um slide que o último tópico Era alguma coisa comercial Trocas comerciais Estava falando de alguns alimentos E aí Algo a respeito de comércio E que? Deixa eu ver Não apareceu ainda, Giorgete A sua tela do PowerPoint Coloca no seu PowerPoint Em modo de apresentação Tela cheia Agora acho que vai dar certo Esta? Alimentos utilizados? Deixa eu ver Não se lembra? Eu não estou vendo ainda Ah, não? Não Oi, Noel Eu sim A hora? Não Só um minuto, Giorgete Meu Deus Olha lá Estou vendo os slides dela Sim 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 Ó, Giorgete Você ia começar um slide A respeito das taças ovulatórias Em função do consumo estimado De proteína cruda Bem Este havíamos empezado? Sim 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 Ui, bom, graças, perdão. Bom, aqui o que mostra é o consumo de proteína cruda em função, ou seja, a taza ovulatória em função do consumo de proteína cruda. Acá vocês veem, é para a raça córida, campo natural, e o que está em rojo é a energia. Ou seja, aumentamos a proteína, aumentamos a taza ovulatória, aumentamos a proteína de novo, aumentamos mais a taza ovulatória e assim, até esta que é uma leguminosa, que é o Lotus Macu. E, bom, nós sempre sospechamos que era a proteína. Por quê? Porque quando nós, como ser, substituímos parte de um suplemento proteico, como pode ser o Speller de girasol, por maiz, não há diferença, ou cae, inclusive, a taza ovulatória. E quando substituímos uma pastura rica em proteína, como é o Lotus Macu, por, com maiz, cae ainda mais na taza ovulatória. Nós sempre sospechamos que fizemos todos esses experimentos que começamos no 2000, 2001, que era a proteína. Acá outro experimento, vean, ideal, oveja ideal, e acá nós estamos dando a harina de soja, a harina de soja, acá é Lotus Macu, sempre aumentando a taza ovulatória, a medida que aumenta o consumo de proteína cruda estimada. Este é um experimento muito lindo, onde mostra o campo natural, no controle, oveja ideal, em Colônia, com oveja já de boa taza mellicera. Miren cuánto aumenta por dar-lhe meio quilo de harina de soja, em esa ventanita que dizíamos de 3 ou 4 dias. E se a harina de soja la protegemos com taninos, aumenta aún mais la taza mellicera. Me están escuchando? Me escucha? Estamos te ouvindo, sim. Por favor. Bien, gracias. Eu estou aqui, quando você me chamar eu respondo. Está tudo ok. Muchas gracias. Qualquer problema eu te aviso pelo WhatsApp, se você não estiver aparecendo, qualquer coisa eu te aviso. Muchas gracias. Obrigada. O que estamos vendo é como os taninos protegen a proteína e ainda se faz uma melhor utilização da proteína. Isto é em rango, isto é, tem cuidado com os taninos. Os taninos são compostos naturais, neste caso são, que estão nas plantas, neste caso é tanino de quebracho, de um árvore, e o que fazem é evitar a degradação ou a digestão a nível da ruta. Se nós passamos de tanino, como passa cá, que ponemos o 2,5% de la dieta, bueno, aí se afecta a digestividade da fibra e então a taxa duratória não é tão boa. Mas a nível correto é uma coisa que anda muito bem. Por que pensamos em os taninos? Porque todas as leguminosas que usamos em Uruguai, que tinham taninos, como são os lotus, andavam melhor que aquelas que não tinham tanino, como pode ser o trébol roxo, o trébol blanco, a alfalfa. Então, aí foi que usamos os taninos. Aí está como actúam os taninos. Os taninos protegen a proteína de degradação luminal. Entre este pH maior a 3,5 ou menor a 8, está como ligado a la proteína e não deixa que se digere. E só se digere quando o pH baixa de 3,5 ou por cima de 8, que seja a água, massa ou intestino. E então a digestão da proteína é muito mais directa, é a nível de 2,5. E muito mais, como dizer, de maior utilização. Mas, como temos boas coisas, temos também coisas que não nos anduviu tão bem. Este é o caso de um alimento que está muito disponível em Uruguai, é o afrechillo de arroz, o farelo de arroz. Os produtores nos perguntavam, podemos usar farelo de arroz? E, bom, fizemos a investigação, e realmente não é muito. Está em este verde, verde mais clarito. Aumenta um pouco, mas não aumenta muito. Por quê? Porque o afrechillo de arroz em Uruguai se vende com grasa, a grasa, de alguma maneira, bloquea a digestão da fibra, sobretudo quando passa o 5% da dieta, e por isso que não funciona. Ou não funciona como esperávamos que funcionasse. O mesmo passa com este alimento, que é o grano de soja. Quando começou a revolução da soja em Uruguai, pensávamos que ia haver muita sojilla, ou soja rota, partida, e, bom, a queríamos usar para alimentação animal, e, bom, e, mire, não teve um efecto. A soja, o grano de soja, tem 20% de grasa, e usado ao 1% do peso vivo nas ovejas, seguramente está restringindo o que é a digestão da fibra tão importante para gerar energia. se é a resposta do tomaco, como vemos, então o que hoje aconselhamos aos produtores que, bom, se tiver soja ou se tiver fechinho de arroz que la diluyan, que ponga a mitad de um alimento muito bom, como pode ser a harina de soja, ou como pode ser a espelha de girasol, e a outra mitad de grano de soja ou de, que não tenha tanta grasa, de alguma maneira diluir, e funciona muito bem. bom, outra coisa importante, isso era com nossas razas tradicionales, com nosso biotipo, corria, ideal, merino, que passa com as que já ten um pouco mais de prolificidade, a resposta ao flash em corto é a mesma? bom, este experimento o mostra bem, aqui temos ideal, e temos frisona por ideal, frisona é uma oveja que se introdujo a Uruguai para a produção de leite, hoje se usa muito para a produção de carne, porque é uma oveja muito lechera, então os cordeiros têm uma taza de cremecimento muito importante, e tem uma vantada adicional que tem mais prolificidade que os biotipos nossos, os mais laneros. Acá lo ven, quando as ovejas estão em campo natural, mirem o que é a taza mellicera de ideal, 28, 23, dependendo do ano, mirem o que foi a de la frisona milchaf de 2005, 2005, 49, é o doble, casi, 28 contra 49. E quando a deixamos entrar a Lotus Macu por esse período tan corto, a ideal aumenta a taza mellicera, também aumenta en el 2006, não tão importante, mas aumenta. E mirem que interessante, a frisona, que é prolífica, também aumenta a taza mellicera. E isto é bueníssimo, mas pode ser perjudicial se nos vai muito por cima, não é? Acá estávamos falando de 80% de mellizas. E, bueno, e isto queda demonstrado en esta gráfica, que, bueno, que realmente a genética manda, já temos uma genética base, independente incluso da condição corporal, e se nós acabe, vocês veem já, bastante importante na finish que temos em Uruguai, a taza mellicera, a pesar que está em flaca, elas já têm uma taza. Podem chegar a ter três cordeiros, tá? E nós, se está mais gordita, podem chegar a ter quatro. E se nós ainda fazemos esse flash em corto, podem ter... Este ano em Uruguai, na medida que eu trabalho, os que são cruzas com fina tuvieron um potencial de señalada de 220. Damián, que é o responsável da unidade, fez um flash em a ovejas que são prolíficas e realmente a taza mellicera foi muito importante. E aqui temos abaixo a nossa correia, que quando a condição corporal é baixa, ela incluso não chega a ovular. Acá, a finish, recordem que sim, tem que ter cuidado. E quando, na medida que vai aumentando a condição corporal, ela avula mais. E aqui estão as que eu digo são as pro, as nossas, que também são um pouco independentes. Aqui está a Corria pro, está a Medellin Plus, está a Text Pro, está a Ideal Pro, estão uma quantidade de razas que se estão generando, ou biotipos, que têm finish na sangue, que de alguma maneira já vienen com uma taza mellicera genética alta, então, qualquer flash que fazemos pode disparar bastante a taza mellicera. Bueno, perdão, aqui são os resultados de vários anos de investigação, então, só na parte da doença genética, as Corria estão em primeiro lugar, estão em 20, com 1.18 taza mellicera, taza ovulatória, já a Fin, Fisona 1000 por Corria, já miren quanto aumenta, a 1.45, a Fin por Corria a 1.74 e a Fin Chip por Frisona a 1.93. O sea que, ojo com a genética, já a genética, a genética tem que alimentá-la bem, ter-la em boa condição, mas o flash em algumas vezes pode terminar tenendo muitos trígizos e muitos quatro trígizos. o se que o ideal seria tenerlas em um bom estado de maneira que cheguem bem ao parto pero que tampouco ten tanto cordeiro. Como afecta a suplementación a la tasa ovulatoria, bueno, acá tenemos un trabajo de la doctora Viñoles donde muestra que las dietas energéticos proteicas estimulan la glucosa en el tracto gastrointestinal, el páncreas aumenta a insulina, el hígado e IGF-1 e bueno, y todo esto de alguna manera hacen que entre más glucosa al ovario. En el fondo es glucosa entrando al ovario. Aumenta el crecimiento folicular o reclutamiento y reduce la atresia folicular. El tema es que para esto tenemos más tiempo que va en los flashing más largo la glucosa la podemos aumentar con más tiempo. En el flashing corto la glucosa no es tan fácil aumentarla porque nosotros le podemos dar un suplemento con maíz y no van a aumentar la cosa mellicera rápida. Es más, puede ser hasta desfavorable y el maíz es capaz de los alimentos más energéticos. El tema es que el maíz se va a digerir va a seguir todo otro proceso va a terminar en hígado va a ser neoglucogénes y va. En cambio cuando nosotros le damos perdón me faltó el tejido de pozo acá y la leptina en cambio cuando nosotros le damos un alimento proteico de alta calidad proteica nosotros lo que estamos haciendo es que haya una llegada más importante de glucosa al tracto gastrointestinal y cómo es eso qué pasa cómo se explica o cómo creemos que se explica las ovejas que tienen bajos requerimientos en proteína ya sea a través de proteína sobrepasante o proteína bacteriana producirán más rápido glucosa que el almidón u otra fuente de energía porque la proteína que no se utiliza entra en el ciclo de Krebs o producción de piruvato para producir glucosa entonces nosotros creemos que por ahí es la explicación de por qué es la proteína ahora estamos publicando creemos que pasa por ahí por qué es más rápida la proteína en levantar la taza mellicera o la taza ovulatoria en esos flashing cortos de lo que es la propia energía el almidón si nosotros pusiéramos hacer una infusión a nivel de duodeno obviamente o si ponemos glucosa en sangre obviamente va a ser pero a través de la digestión es más rápida la proteína que la energía otra cosa que pasa es que la IGF-1 que la están viendo acá aumenta luego una suplementación corta reduce la tasa la tasa de atresia de aquellos folículos que se desarrollan en el ciclo y miren que interesante la composición de la dieta también afecta el sistema IGF-1 la proteína de la dieta parece tener un efecto más significativo sobre la producción de IGF-1 de la propia energía y bueno y eso llevaría a que la proteína sea la que para un flashing corto la que tenga más efecto si ya tienen tiempo pueden usar maíz pueden usar otros suplementos pero si quieren tienen poco tiempo quieren hacerlo rápido que en un ciclo astral tendríamos que ir a proteína de alta calidad y en lo posible proteína protegida de degradación ruminal bueno ya para cerrar espero que ahora si no se me corte este con campo natural bueno este es difícil tener tasa mellicera por lo que nosotros tenemos una buena tasa mellicera por lo que nosotros le dijimos si cerramos el campo natural se envejece no hay mucha proteína entonces lo único que podemos hacer como podemos operar una tasa mellicera bueno destetar con tiempo las ovejas que estén muy sanas que sea un año bueno y bueno y van a ir ganando peso y condición corporal y cuando van a ser las encamidadas las más pesadas van a ser las que tienen mayor tasa mellicera con mejoramiento del campo natural bueno podemos esperar una buena tasa mellicera si le damos tiempo a la oveja a ganar peso 4 o 5 semanas estamos hablando de una ganancia capaz que de 100 120 gramos por animal por día y ese es el efecto extra dinámica les van a poner un poquito tiempo van a hacer un cambio de un punto un punto y medio de condición corporal y sobre y la tercera es sobre campo natural o mejoramiento podemos esperar una buena tasa mellicera en periodos muy cortos de ya sea suplementación con concentrado o utilización de pastura conocido como efecto inmediato de la nutrición ahí tiene que ser muy buena proteína en periodos cortos y sin carencia de energía recuerden que había como una cierta tendencia que tenía que ser muy buena proteína pero tenía que acompañarse de que no fuera deficiente en energía bueno es por ahí que les quería contar y bueno muchas gracias y perdonen porque se me cortó gracias 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 voy a tirar su tela ahora de compartilamiento para usted poder volver a nos ver está nos viendo gracias sí ahora sí gracias gracias por la excelente palestra pedimos desculpas más una vez por los problemas técnicos no da ni para saber si fue a mi conexión si fue a su no si fue la a gente acha que es solo Brasil que a gente tiene problemas con internet aquí muchos problemas con internet pero es así el horario que está todas las crianças en casa todo el mundo usando la internet a veces acontece pero deu todo certo deu para pegar continuidad el pessoal se mantuvo presente entonces agradezco más una vez entonces nuestra amiga dora Marilice va a hacer las preguntas que el pessoal hizo en el chat para usted y voy a colocar aquí a tela para usted ver también esas preguntas bien entonces muy gracias Giorgette por la excelente palestra usted me entiende bien si muy bien muy bien es un placer estar aquí con todos ustedes fechando este evento tan importante para todos los todas las áreas de producción animal envolviendo la nutrición la sanidad y a su palestra fechó con chave de ouro a gente fala aquí en el brasil muy gracias muy gracias Giorgette nos temos até algunos participantes que escreveram espanhol vou tentar leer espanhol me perdoa se eu ler alguna cosa equivocada no brm si me por debaixo do histórico é onde está a melhor taza ovulatória quase que não tem que fazer nada estão como as ovejas estão em melhor condição nós creemos que aí está está o tema de que os anos que são luviosos, que há luvia os parásitos ou as condições de que as ovejas têm que caminar e a oveja é originária de zonas secas é originária de asia, de as zonas mais secas de asia, e seguramente por mais que han estado muitos anos com nós, não se sentem del todo felizes quando chove a oveja é de lana a oveja é de pelo capaz que é distinto e eu acho que é a combinação dessas duas coisas há um trabalho feito por o professor Fernandes Avella específico com distintas cargas parasitárias e este e como isso pode afetar o que é a ovulação e como pode afetar incluso o que são pérdidas embrionárias se os animais evidentemente estão parasitados os animais os parásitos vão usar os mesmos nutrientes ou vão sacar nutrientes que haviam servido para aumentar a taxa ovulatória recordem que a reparação do intestino estômago leva muita proteína quando os parásitos estão vamos dizer sacando sangria ou comendo os detritos da mucosa todo isso leva muita energia mas sobre todo proteína e nós precisamos proteína então eu acho que o impacto é muito importante nós estamos promovendo de alguma maneira despacito em Uruguay é chegar a resistência e no caminho manejar a resistência ou seja a seleção dos animais estamos complicados com o tema da resistência antiparasitária mas este momento do ano e na aparição dos animais teriam que estar muito sanos para justamente explotar o melhor de si porque aqui é uma competência por nutrientes e justo por o mesmo nutriente exato ok complementando isso que você falou é até uma curiosidade uma pergunta da professora Calia Castilho que também é nossa parceira aqui no evento exatamente sobre isso se no Uruguai tem esse processo de seleção forte como vocês estão você falou que aos pouquinhos vocês estão fazendo esse processo de seleção como está esse processo de seleção para prolificidade para prolificidade ou para a parasitária prolificidade prolificidade bom para prolificidade temos temos o programa de investigação de prolíficas que realmente foi muito exitoso e que hoje por hoje muitas cabanhas nacionales adquirindo e foi onde se criaram algumas razas ou biotipos novos onde adquirieron a raza finnich ou a raza frisona para agregar as razas nacionales e depois temos também o que é por melhoramento genético que é mais lento né? mas também se colocou esse parâmetro no que é a melhor genética o que tem que que é como vocês sabem é mais lento eu diria que o mais rápido é cruzar o segundo o menos rápido em quantidade o impacto é a nutrición e por último o genético o crescimento incluso em Uruguai o que fizemos mal é que nós nos anos 50 60 producíamos lana com machos castrados se chamam os capones não sei capaz que se dizem capones e quando nasciam corderos mellizos o productor muitas vezes ia e matava a um porque de essa maneira sobrevivia aunque seja sobrevivia a um e quem matava geralmente matava a uma porque se fazia lana com machos a uma também dá lana mas era assim não 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 funcionava assim e então aí foi onde nós fomos um pouco em contra também na seleção em base a mellizos temos muito pouco mellizos então a forma era um forte programa de nutrição ou com cruzamento de biotipos prolíficos que os que nos andavam muito bem são já te digo risonamente ou finish ok muito obrigada o aluno Rafael Gomediano ele pergunta qual a taxa de mortalidade dos cordeiros após o nascimento nas primeiras horas de vida e qual é o principal motivo dessa perda nas principais horas de vida se tiver cinco horas hablo de isto este é o tema de mi vida depois le vou dar outra charla de isto em Uruguai eu te digo hoje é tão heterogêneo porque temos produtores de 100 ovejas até produtores de 8000 ovejas entre os produtores de 8000 ovejas temos produtores que 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 tienen muy poca mortalidade temos produtores que tienen mucha 10 chicos tenemos muy buena supervivencia porque son familiares y cada cordero que se salva es mucho dinero porque generalmente las canales de comercialización son diferentes generalmente se vende lo que se llama la feria se vende distinto entonces el valor é o mais importante então e está muita presencia de la mujer la mujer os niños en tratar de salvar os corderos então é o que se chama la vinocultura familiar que ha crecido muchísimo 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 no lugar e esa se asocia con os biotipos prolíficos e con todos os paquetes porque todo o que hacemos nosotros ellos lo hacen se están convencidos é como é como el é como no sé como decirlo é como é como é o máximo para un investigador porque generalmente adoptan todo porque porque saben que va a haber respuesta entonces yo le diría al compañero que bueno que justamente que que hay hay una diferencia muy grande hay desde algunos que tienen que no hacen nada y hay otros que hacen mucho y tienen 2 o 3 por ciento de mortalidad de cordero y nada más nosotros nosotros decimos que capaz que si no haces nada tenés un 25 por ciento de mortalidad en único y un 50 en mellizos si ya alimentás bien eso se disminuye se baja al 50 por ciento y si todavía se hace caro eso ya baja en números que mejor imposible estamos hablando 6 o 7 por ciento de mortalidad que más que eso no la principal causa sigue siendo la inanición sigue siendo la inanición y el frío y la distocia está aumentando un poquito el tema de la distocia pero en distintos lugares capaz que la inanición y el frío en zonas donde se le da menos de comer al animal un poquito no tan bien y la distocia se está donde hacemos al revés que ya estamos queremos que salga todo también que sobrealimentamos un poquito las ovejas pero así lo resumiría ok aquí Brasil también a inanición es uno de los fatores que a gente acaba tendo alta mortalidad en los cordeiros una otra pregunta de Rafaela Machado y ella quiere saber doutora si ustedes utilizan si es bastante utilizado Creep Feed y ya aproveitando una otra pregunta sobre esos principales alimentos energéticos que ustedes tienen en Uruguay o fontes energéticas que sejam más baratas en español es abaratar parece la palabra el Creep Feeding yo he trabajado tengo un libro escrito el Creep Feeding y sabes que no a pesar que es una tecnología brillante nosotros los envidiamos un poquito a los brasileros porque en Brasil se usa más Creep Feeding que en Uruguay ahora estamos promocionando mucho todas las instituciones y haciéndolo más sencillo para que lo adopten como sea la gente suplementa preparto esquila preparto encierra pero el Creep Feeding que alguna vez es una herramienta tan linda para para evitar que la comida vaya a la oveja después de la leche después del cordero sino que vaya directo no se hace este no sabemos por qué por qué no hemos sido exitosos en la transferencia no sé si pero no se está haciendo lo que quisieran ahora este año yo he escuchado mucho que lo están haciendo pero no es masivo en cambio como sea suplementar preparto capaz que 50% de los productores flashing lo mismo capaz esquila preparto de los vamos a decir de los que hacen cosas sí pero bueno el Creep Feeding no todavía no y hay que seguir trabajando todas las instituciones los alimentos energéticos todos los cereales son alimentos energéticos tenemos tenemos cebada tenemos maíz tenemos sorbo y nosotros son muy lindos y andan muy bien para el preparto porque son alimentos que se los damos entero la oveja no necesita la oveja tiene su propio molino en las muelas entonces nosotros le damos el alimento entero y bueno y ya está este andan muy bien y son bastante nosotros no necesitamos este grandes raciones si la oveja tiene para cosechar algo de proteína en el campo nosotros promocionamos esos granos que los tenemos y si no no bueno se usan bloques de energía o lo que fuere pero este generalmente la suplementación es con granos ok y para a gente entonces ir finalizando tem más una pregunta do Zilton Alves de Souza Filho y él pregunta si el uso de urea afecta la taxa ovulatória no que buena pregunta gracias Zilton no se puede usar urea tiene que ser proteína verdadera no hay respuesta con urea todos los trabajos han mostrado que no capaz que la urea para hacer raciones de engorde con mucho cuidado pero para tasa ovulatórea la urea va a ser el ciclo se va a perder dentro del rumen nosotros tenemos que poner la proteína evidentemente a nivel de de duodero rápidamente entonces creemos que por ahí es que no hay respuesta por lo menos los experimentos no han dado es la mejor proteína de mucha digestividad y si es protegida mejor esa sería la que anda mejor mas a urea protegida no caso ahí sí faría diferencia vos sabés que no lo sé no la sé contestar a la pregunta este pienso que no porque acá sería aporte de aminoácidos directamente pero no lo sé contestar está bien decía proteína protegida ¿no? eso exacto no lo sé con la otra sé que no anda pero tenés que revisarlo no te lo sé contestar tampoco en este momento pero lo puedo estudiar no lo puedo hacer el experimento es exactamente son así que surgem las ideas cuando a gente começa a trocar estas experiencias muchas gracias más una vez una honra poder estar aquí junto con ustedes muchas gracias a ustedes y espero que hayan entendido si no después yo les paso la charla y la pueden leer en español de pasillo muchas gracias fue excelente para te entender yo creo que el pessoal no tuvo dificultades para te entender fue perfeita a su habla fue tranquila y junto con los slides yo creo que el pessoal conseguió entender bien teve varias preguntas en el chat yo quería hacer la última pregunta para usted miña de curiosidad yo vi que que ustedes trabajan con productos de girasol ahí yo ya trabajé aquí con semente y óleo de girasol quería saber cuál producto de girasol que ustedes ya trabajaron no hay acá acá lo que se trabaja es con lo que se llama después que se saca el aceite se llama speller o torta de girasol y en realidad tiene buena proteína y tiene bastante fibra es eso lo que se usa es como se usa bastante en ganadería y en ovino pero en realidad la proteína que tiene anda en el eje 28 30 en cambio cualquier harina de soja anda en 50 entonces generalmente nosotros le decimos a los productores ustedes compren este dividan el porcentaje de proteína en el precio entonces lo que les queda más barato es lo que tienen que comprar por unidad de proteína generalmente queda más barata la harina de soja entonces es la capa que algunas veces cuando hay mucho más girasol bueno se consume el productor aprende a hacer ese número que tenemos que pagar por unidad de proteína este no tienes que pagar por el nombre harina de soja o por el nombre espela de girasol tienes que fijarte que tiene mandar analizar que tiene y bueno ahí dividir el precio en el porcentaje de proteína tan sencillo como eso y ahí se paga por eso excelente excelente Giorgette a gente gustó mucho nosotros que somos da área de ovinos yo a profesora Marilice yo trabajo más con cordeiros en terminação a profesora Marilice también pero fue excelente oír esta troca de experiencias Uruguay un país tan próximo nuestro queremos mucho un día participar de un evento en ovinos ahí en Uruguay es un sueño vamos organizar uno uno que pueda estar juntos vamos esperar que pase esto y después sí está combinado entonces combinado aprovechamos hacemos un turno en Uruguay conocemos as criações participamos de un evento sería muy bueno muchas gracias agradecemos mucho su presencia su participación su brilhante palestra una gran alegría tela aquí a Georgette ya es mi parte de proyectos de pesquisa colaboradora de varios artigos nuestros aquí del Brasil aquí de Unopar queremos mantener esta parcería tenemos interés hasta de aumentar esta parcería con el instituto un centro fuerte de pesquisas en Uruguay comparado a nuestra Embrapa aquí en Brasil una gran alegría tuvimos dos pesquisadores de Inia en nuestro evento y a María Eugénea la otra habla mejor portugués que yo ¿sí? María Eugénea habla mejor portugués que yo pero dio para entender perfectamente Georgette en el próximo a gente mejor nuestro español también nuestro español es zero a gente mejor un poco bueno gracias buenas noches para todos gracias María Eugénea si se quiser más un poco voy a adicionar el pessoal de la organización para a gente hacer la foto final del evento voy a adicionar un poquito de la María Castillo voy a adicionar también a Rafaela para a gente cuando a gente se hace un evento a gente llama el pessoal no palco no tablado para hacer una foto del pessoal de la organización pena que la Camila Hernández no está então agradeço a essa equipe José Vitor Rafaela os mestrandos que estão a frente disso junto comigo pessoal do comitê científico representados pela Marilice Zund de Calia Castillo então estamos aqui para a gente fazer o nosso print de tela da equipe da organização tem outras pessoas Simone Pert também que não pode estar presente agora Camila Hernández e todos os professores do nosso programa de mestrado em saúde e produção animal Fabiola troca o banner embaixo para aparecer o congresso boa ideia Mari obrigada por o nome do nosso evento aqui boa noite a todos e parabéns doutora Georgette pela palestra doutora Calia Castillo trabalha com reprodução com certeza a palestra repressão de ouvir com ouvir com ouvir com ouvir pessoal então para a gente não se alongar vamos encerrar essa noite com alegria com a sensação de dever cumprido agradeço a todos os palestrantes que fizeram esse evento ser grandioso trazendo muitos conhecimentos para os mestrandos pós-graduandos alunos da graduação professores agradeço mais uma vez a todos pela disponibilidade de tempo por fazerem as palestras para a gente agradeço a todos e que a gente possa se ver em breve talvez de forma presencial mas se não for de forma presencial faremos um outro evento até o final do ano em novembro teremos mais um evento voltado para os animais que não foram contemplados neste os animais monogástricos equinos e também pequenos animais estamos ainda elaborando a nossa nova proposta de evento mas é uma grande alegria poder ter encerrado com um grande número de participantes com os animais que serão um sucesso com muitos resumos publicados né Georgette quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? não ok muitas gracias me encantou e bueno na próxima capaz que lhes hablo da parte de supervivência de cordero que me gusta muito que trabalhei muitos anos também excelente toda la vida isso assim que encantada de poder colaborar me gusta isso e também poder ver as experiências que têm vocês ojalá que podamos seguir assim muito agradecer obrigada José Vitor fará suas colocações finais recados sobre os certificados pode falar José Vitor bom eu peço que todos fiquem atentos as suas caixas de e-mail os certificados serão enviados para todos vocês através de uma pasta compartilhada nos próximos dias não sabemos precisar quantos dias mas com certeza mais de 15 duas semanas três semanas porque o número de inscritos é gigante e de participantes também os anais também vocês receberão um link também nos próximos 15 dias individualmente serão enviados apenas as menções honrosas essas sim individualmente mas o restante é pela lista de e-mail dos inscritos que todos receberão os links da pasta dos certificados e também dos anais e por fim eu agradeço a presença de todos vocês foi um imenso prazer sintam-se abraçados e eu espero que nós estejamos juntos novamente tanto virtualmente quanto presencialmente e eu amo essa comissão organizadora aqui pra mim é uma família amo vocês um beijo Marilice e Calier querem falar a última palavrinha quero agradecer imensamente o convite e parabenizar esse evento que foi muito muito bom um nível excelente eu acho que é um divisor de águas né presencial para o online porque é possível aproximar todo mundo parabéns Fabiola José Vitor e toda a equipe obrigada também quero parabenizar a todos o nome da Fabiola e do José Vitor de todos os alunos que eu vi aqui participando colaborando todo mundo contribuindo de alguma maneira como o Rinaldo falou no começo realmente o nível desse congresso ele fez toda a diferença a gente percebeu aqui dentro da nossa casa como isso impulsionou os nossos alunos cada palestra cada informação nova eles já vinham ai vamos fazer isso vamos fazer nossa mas isso é possível então eu acho que ele cumpriu a missão que ele tinha que era de levar essa tecnologia trabalhada em vários locais e que ela chegasse até o nosso aluno e os alunos de fora também então parabéns a todos vamos ver né José Vitor próximo aí vamos ver que a gente possa me ver obrigada pessoal então agora vamos nos despedir mesmo tchau pessoal tchau Georgete até a próxima até a próxima Tchau